o curso inglês com a gringa bom se você está procurando mais informações sobre o curso inglês com a gringa eu tenho alerta muito importante para falar para vocês tá é todo mundo sabe que o curso inglês com a gringa ela promete muita coisa o que que ela promete aulas em vídeo é lives tira dúvidas grupos de estudos ela promete também assista de onde quiser certificado de proficiência aulas de conversação ela promete mais isso daqui ó a ver o nosso super bônus em inglês para viagem grupo vip do whatsapp tá lives comigo toda semana sorteios todo mês tá garantia de 7 dias curso completo e todos os bônus realmente pessoal isso é verdade mas o que que acontece as pessoas elas pegam que está acontecendo eles estão pegando estão plagiando esse produto então jogando no mercado no mercado livre ou lx facebook tá eu já comprei produto não muito para vocês eu já comprei produto no mercado livre mas o que que acontece eu perco todos esses bônus que eles prometem garantia é live no final eu acabo ficando perdido tá eu comprei dois e depois eu acabei comprando o curso original não compensa tá não compensa porque vem metade tá ela não libera todo o curso quando você compra já espera passar a garantia porque acontece tem muitos espertinho que tava copiando tudo 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 mas o que eles vão passando para vocês ali nesses sete dias você consegue estudando tem muita coisa para você estudar depois você vai passando vai passando módulo por módulo entendeu tá e então eu quero que vocês cuidam desse lugar para vocês não perder o seu dinheiro tá jogando dinheiro fora e o preço do curso que tá no mercado livre é quase a mesma coisa do curso que está aqui o valor tá eu vou mostrar um pouco a página por dentro o site oficial deles não caia não caia em pirataria tá é o site oficial pessoal quando vocês clicar vou deixar na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado tá quando vocês cair lá vocês vão dar de cara com essa tela aqui tá depois tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês é aqui vai abrir isso aqui vai ter um videozinho tá assistindo para saber mais sobre essa oportunidade aqui tem um WhatsApp para vocês falar com eles tá você você tem a chance de aprender inglês de uma maneira definitiva e totalmente diferente de tudo que você já viu e ainda falar como um nativo porque ela é uma nativa tá ela fala bem nativa mesmo assim tá e aqui ele explica mais um pouquinho vem com a gringa ó a língua inglesa tem pelo menos cinco mil para lá 500 mil palavras mas as duas mil palavras mais frequentes da língua inglesa são usadas em cerca de oitenta por cento do cotidiano dos falantes nativos isso significa que se você souber usar bem essas duas mil palavras você já será capaz de se comunicar comunicar efetivamente em inglês com 1300 você já se dá muito bem tá ela explica bem aqui ela sabe o que tá falando tá ou seja você vai precisar dominar menos de um por cento do vocabulário inglês no entanto não pense que decorando uma lista de duas mil palavras será garantia de que você será capaz de falar inglês fluentemente essas duas mil palavras podem ser combinadas em mais de 250 mil maneiras diferentes portanto não adianta decorar uma simples lista de palavra mecanicamente tá e qual é o segredo então aquela fala focar apenas no que realmente importa o inglês falado no cotidiano chega de ficar anos estudando somente gramática para no final não conseguir entender o que os nativos falam vamos onde conversação vocabulário prático e como estruturar suas frases de maneira correta vamos acelerar seu aprendizado e te ajudar a economizar bons anos de frustração com a língua e te guiar pela rota da fluência tá é aquela fala um pouco mais eu não vou ler tudo isso não vai ficar muito grande o vídeo pessoal olha mais aqui o segredo para falar inglês não está na quantidade de palavras você decora mas sim na quantidade de combinações que você consegue usá-las em outras palavras você deve aprender a usar essas palavras em seus mais variados com ser contextos ou os outros significados e usos que elas têm tá deve-se também aprender a usá-las em conjunto com outras palavras além disso é necessário aprender as expressões mais comuns em que uma palavra aparece enfim aprender vocabulário de modo eficaz e que faça sentido deve ser a preocupação máxima de um aprendiz de uma língua inglesa foi o que eu fiz para me tornar fluente em português porque eu sei que meu método funciona daquela explica um pouquinho mais não foi não vou ler tudo para não ficar muito grande esse vídeo daqui a fala vem comigo com a gringa que você vai ter que aulas em vídeos todas as aulas são gravadas em vídeo para facilitar o seu aprendizado lá e vestida dúvidas toda semana você vai ter live com ela tá comigo para tirar todas as suas dúvidas grupo de estudos vamos separar alunos por níveis para que possa aprender juntos o que mais aqui assista de onde quiser as aulas disponível para celular tablet computador então você pode acessar de qualquer local onde que tem a internet né certificado de proficiência certificado para comprovar sua proficiência no idioma aula de conversação aulas de conversação para colocar em prática tudo que estudou então pessoal é o valor do curso se paga não vai ficar pagando mensalmente você só vai pagar uma vez isso que é o mais interessante tá conheço os módulos tá tem aqui um módulo nível um intermediário e avançado né que ela mostra um pouco o curso por dentro também se você quiser dar uma olhadinha você pode ver tudo que tem é bem interessante você dar uma olhadinha que são os depoimentos das alunas esses depoimentos aqui como que acontece eu algumas pessoas que aqui no meu vídeo sabe que eu trabalho com bitcoins tá eu negocio bitcoins eu então eu peguei fiz o que eu ganhei sete por cento numa semana e sete por cento do meu valor investido e eu peguei eu fiz o meu depoimento mandando para o o dono do curso tá que deu funcionou deu certo para mim que o aprendizado dele e aqui eles fazem a mesma coisa tá eu vou deixar o curso do de bitcoin também que eu fiz caso você tem interesse querer aprender mexer com bitcoins que tá beleza conheça sua títica que a professora me chamo lecil alvinho tá soma norte-americana que mora no brasil há quase quatro anos e durante todo esse tempo teve milhares de alunos tanto pessoalmente como online casada com brasileira e apaixonada pela cultura brasileira é especialista em aulas de inglês para brasileiros além de ser nativo e fluente em português então vamos começar essa jornada abrir novos horizontes através do inglês tá e aqui tem tudo isso daqui ainda porque você precisa aprender um novo idioma aqui são o que eu falei os bônus para você é inglês para viagem grupo vip do whatsapp beleza lives comigo toda semana sorteios todo mês você vai ter todos os sorteios todo mês ali garantia de sete dias curso completo todos os bônus do básico avançado acesso vitalício então você só vai pagar esse valor uma vez você não vai pagar mais mas se toda mensalmente igual é os cursos que a gente faz por aí fica dois três anos e ainda não aprende tá então seria isso daí pessoal cuida cuida a comprar não compra no mercado livre vocês vão acabar literalmente perdendo dinheiro de vocês ainda para um preço caro tá então o vídeo de hoje seria esse daí se você gostou deixa seu like se inscreva no canal e para fortalecer beleza e até o próximo vídeo